Parada dos Esportes anos de forma consecutiva eu tenho prazer de estar no Rádio Esportivo desde 1980 mas creio que quando o Parada dos Esportes aqui começou ele já estava envolvido com o esporte, ou jogando futebol nos campinhos das cidades ou colocando uma corda, um barbante de um poste a outro e jogando vôlei na rua, eu acho que não estou me perdendo no tempo acho que não, seria isso mesmo José Carlos Brunoro boa noite, um prazer enorme ter você conosco aqui prazer é todo meu super legal bater um papo com vocês já estava na estrada em 1980 a gente já estava já era técnico de vôleibol jogou eu mais pra infância mas em 1980 eu já estava ganhando o Campeonato Brasileiro de Vôlei e em Manaus né, então e nós estamos começando a caminhada pra Olimpíada de Los Angeles com a medalha de prata aliás um trabalho que em 70 assim eu me lembro que o Brasil por exemplo tinha dificuldades contra o Japão o Japão com jogadores de baixa estatura como sempre mas aí a partir de 1980 o tal do vôlei começou a despertar um interesse e você é claro participou ativamente de tudo isso chegou lá em Los Angeles era um dos assistentes técnicos figura importante da delegação do contexto foi uma construção ou estava mesmo pra você que vivia o vôlei já pra acontecer era natural pelo andamento das coisas uma hora ou outra o vôlei seria o que chegou a ser e hoje ainda é Bruno olha foi uma construção quando quando começou quando terminou a Olimpíada de Moscou em 80 a confederação chamou uma nova comissão técnica que era o Bebeto que estava recém chegando dos Estados Unidos e me chamou que eu tinha acabado de ser campeão brasileiro pela Pirelli e conversou com a gente pra fazer um novo projeto a essa comissão se juntou Jorge de Barros e o Major Paulo na parte de preparação física pra gente construir um novo projeto e aí nós sentamos e vimos que a gente treinava no Brasil seis horas por semana né e lá fora se treinava quase isso por dia então se resolveu tentar um projeto diferenciado que os jogadores da seleção praticamente eram da Atlântica Boa Vista no Rio que era o Bebeto treinador e eu era o técnico da Pirelli que tinha outra parte da seleção então nós dividimos a seleção brasileira em dois clubes e aí arriscamos né conversamos com as empresas pra que a gente pudesse viver de voleibol porque cada um tinha dois ou três empregos e arriscamos abandonar tudo em prol do voleibol e aí passamos a treinar quando não estávamos na seleção passamos a treinar também de quatro a sete horas por dia no clube com a mesma filosofia e aí na seleção a gente já treinava assim e aí começou esse projeto que eu sempre falo né pro atleta brasileiro é só dar condições de trabalho a gente já em oitenta e um quando começou o projeto né a gente já foi campeão sul-americano no Chile e já foi terceiro lugar na Copa do Mundo do Japão quer dizer com menos de sete meses de trabalho a gente já estava subindo ao pódio né e daí pra frente as coisas começaram a crescer no voleibol e o interessante é o seguinte né você falou algo importante porque eu me lembro que russos cubanos na época eles até destacavam que países como o Brasil na hora que tivessem um tipo de uma organização semiprofissional que fosse com jogadores podendo se dedicar às atividades esportivas da modalidade também seria uma potência e faltava alguém eu acho que pra unir os dois lados né o lado da necessidade desses jogadores para o alto rendimento e o suporte de empresas de confederações que dessem a retaguarda também né Bruno É eu acho faltava isso aí juntaram duas empresas né que era o Bradesco no Rio que era tinha a Atlântica Boa Vista e a Pirela em São Paulo e uma ótima organização da Confederação Brasileira né que era o Nusma na época o presidente o Paulo Márcio que era o supervisor que era uma pessoa muito competente aí juntou tudo né juntou e essa estrutura que faltava que você citou vieram fora de campo com essas entidades que eu falei pra você agora você veja como são as coisas né isso nos anos 80 hoje nós estamos em 2020 recentemente o São José Vôlei foi obrigado a desmanchar o time que ele vinha armando numa pré-temporada pra jogar a Superliga B porque alguém da Justiça entendeu que havia o repasse de um dinheiro público a um time profissional determinando que jogador de um time de vôlei de alto rendimento deveria ser considerado um atleta profissional e aí hoje ainda em pleno século 21 com duas décadas praticamente já vividas ainda tem essa discussão como não ser profissional se vive do esporte será que a gente às vezes não se perde um pouco no tempo e deixa de avançar e ter até um patamar acima daquilo que a gente já chegou Bruno Olha isso é lamentável né porque às vezes as pessoas que julgam isso ainda vivem há 200 anos atrás né quando ah vamos jogar por amor né e as pessoas que julgam isso realmente não tem noção do que que é do que está fazendo do que representa isso principalmente né pra cada atleta profissional que joga representa aí centenas de garotos que querem chegar lá também querem praticar o esporte né quer dizer uma visão unilateral eu acho que é lógico que às vezes não pode haver repasse pra se pagar jogador mas pode haver o repasse para o clube fazer diversas atividades que vão beneficiar esse jogador então é uma visão extremamente unilateral uma visão arcaica uma visão de quem não está no processo e acaba prejudicando porque ela é uma visão que só vê um lado né não vê o lado de que isso pode representar pra prática desportiva na própria cidade é e você falou algo importante porque a gente nota claramente numa cidade como São José dos Campos por exemplo o garoto sai na rua encontra num supermercado na padaria um jogador de destaque do time de futebol de basquete de vôlei ele pede um autógrafo hoje tira uma selfie e ele às vezes pede até pro pai ou pra mãe pra encaminhá-lo numa escolinha de futebol de vôlei porque tem nesses atletas exemplos e se levarmos em conta que o esporte não só de competição mas o esporte como formação faz parte de um projeto educacional que realmente traz resultados cai naquilo que você acaba de dizer né às vezes nosso país parece que se esquece de lições que já poderiam ter sido aprendidas lembradas não Bruno é infelizmente aqui no Brasil nós temos uma uma visão da prática desportiva um pouco conturbada né a gente não 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 divide o processo em começo meio e fim né porque o fim por exemplo seria você jogar profissionalmente e esse profissionalmente vai traduzir o meio e o começo né ele que vai motivar a prática de diversas crianças de milhares de crianças em diversas modalidades sem o esporte profissional não tem a base não tem o início da modalidade né então nós sofremos muito com isso e principalmente que aqui no Brasil nós estamos muito defasado em termos de uma política de esporte pelo governo federal não é deste governo não é de governos anteriores né até que não não cria política né cria-se só coisas pontuais quando nós devíamos ter escolas praticando esporte fortemente universidades e a gente não tem uma política como a gente deveria ter né mas um dia a gente chega lá um dia a gente chega lá e isso assim a gente também vê projetado no processo de formação e depois projeção em muitas cidades há um trabalho mesmo de escolinhas de formação mas esses jogadores talentosos de qualidade depois vão atuar por times de outras cidades até de outros estados ao mesmo tempo também que a gente vê isso às vezes no futebol profissional o clube forma bons jogadores o atleta passa um campeonato só indo bem já vem um clube do exterior e leva né não há uma não há uma sequência pra manter esses talentos onde eles surgem e com esses talentos atrair patrocinadores e investidores que garantiriam a própria manutenção da equipe como também do processo formador não Bruno é a gente tem várias situações o futebol é um caso a parte futebol eu sempre destaco que ele é um processo diferente porque ele tem muita receita ele tem bastante oportunidades de faturamento diferente do esporte olímpico e realmente aqui no Brasil no futebol a gente tem um ótimo trabalho de base em muitos clubes diversas divisões tudo isso e nos clubes grandes que tem a camisa que são onde os jogadores são mais vendados que são possuem maior qualidade pra ser vendido e se destacar né não tem como às vezes segurar esse jogador aqui por quê? porque também não se tem um trabalho sério econômico no time né você vê às vezes clubes faturando perto de 800 milhões 500 milhões por ano e endividado né quer dizer então não existe uma lógica nisso né porque se você fatura de 600 a 700 milhões por ano eu não vejo como estar endividado né então é um processo que também está há bastante tempo desencadeado mas espero que agora com novas leis rigorosas de economia nos clubes leis rigorosas em termos de clubes empresas tudo isso possa melhorar e a gente poder transformar o ídolo um pouquinho mais tempo aqui dentro do país é então já passando pros anos 90 futebol você foi para o Palmeiras época da Parmalat é times inesquecíveis jogadores de alto nível contratações impactantes Edmundo sim e daí por diante e parecia que o Palmeiras havia chegado a um patamar e que se conseguisse manter teria todas as chances de virar uma grande força mundial não tinha jeito mesmo de prosseguir com aquilo era um projeto com prazo determinado dependia da vontade da parceira patrocinadora por que a coisa não continuou com aquele sonho que o palmeirense vivia Bruno Orwa olha eu iniciei esse projeto eu fui contratado da Parmalat pra montar esse projeto eu era da Parmalat inclusive e a Parmalat tinha uma situação ela queria ficar 10 anos no Palmeiras e no próprio futebol profissional porque ela tinha a intenção de ter o próprio clube depois de 10 anos então isso já era previsto eu fiquei até 87 quando eu resolvi desculpa 97 quando eu resolvi sair então não sei depois o que aconteceu mas a ideia que eu lembro quando eu estava era pra ficar 10 anos e foi o que aconteceu 92 até 2000 e alguma coisa que ficou no Palmeiras e a ideia era deixar o Palmeiras bem estruturado deixar com saldo de dinheiro em caixa parece que deixou um bom dinheiro em caixa daí pra frente eu não sei o que aconteceu porque eu saí em 97 da Parmalat mas a Parmalat na época eu cuidava de vários times eu cuidava do Palmeiras do Juventude do Penharol do Boca Juniors da Universidade Católica do Chile e também fui fazer o processo do patrocínio da Parmalat com o Benfica então a Parmalat já nesses processos todos tinha um prazo de validade que depois de um determinado tempo ela queria o próprio time e o que aconteceu parece que ela comprou o Et junto aí pra ter o próprio time mas aí depois daí pra frente eu não sei o que aconteceu com a Parmalat mas o projeto era ter um projeto consolidado e deixar essa consolidação no próprio Palmeiras é verdade você não pode falar pelo que não viu pelo que não viveu mas o que a gente fica assim com a impressão no futebol é que a necessidade de resultados imediatos ela às vezes acaba contrastando com o planejamento porque pra quem tem uma noção de planos de progressão às vezes há sim a necessidade de um prazo maior e o futebol já é uma cobrança imediata no primeiro campeonato no Palmeiras mesmo que estava há um tempo sem ganhar títulos se vocês não corressem pra ganhar não teria nem como continuar né Bruno Esse é um problema né você vê o Liverpool né campeão agora da Inglaterra foi campeão da Champions ano passado técnico esse ano foi desclassificado da Champions League foi renovar o contrato dele até 2000 que cacetada né aqui no Brasil não sei se duraria depois de perder a Champions em casa né então esse processo é bem complicado no Brasil né mas realmente a gente tem esse problema de curto prazo quando eu cheguei no Palmeiras que não ganhava um título há 16 anos eu fiz um planejamento pra ganhar um título em 3 anos né e quando eu mostrei esse planejamento pra ganhar um título em 3 anos eu falei você tá louco como é que você quer pensar em futebol em 3 anos né eu acostumado com o planejamento de poder alicerçar as coisas e tal e eu até pedi pra mim ficar um período na Itália vendo como é que funcionava porque eu era recém saído do vôlei e ido pro futebol né e eu fiquei lá 15 dias pra ver como era a estrutura lá aí colocamos esse projeto de 3 anos ganhar um título pra quem não ganhava 16 né e aí já pintava os muros né Palamalat que a ilusão o Brunoro volta pro vôlei era uma pressão danada né e conseguimos ir aos poucos melhorando a qualidade da equipe em 92 nós já chegamos pra final do Campeonato Paulista nós fomos vice-campeões e aí com essa base de 92 fazendo contratações bem pontuais a gente melhorou muito o time a partir de 93 começamos a ganhar tudo praticamente né olha e eu me lembro falando assim conversando com você agora de uma mesa redonda da TV Gazeta aquelas das noites de domingo né o Roberto Avalone palmeirense irritado com a falta de um resultado que não veio coisa e tal eu olhava você lá convidado participando tentando explicar eu falei olha daqui a pouco o Brunoro vai embora ele vai voltar pro vôlei né não tinha jeito né não tinha como né era complicado a vantagem que eu sempre tive é que eu sempre respondia a todo mundo nunca perdi a paciência né então eu fui explicando o que a gente queria tal a gente foi contornando o primeiro ano né pra poder não ter um processo de diluição do projeto né que era estratégico o primeiro ano pra nós né pra poder falar poxa nós estamos no caminho certo né e quando a gente chegou a vice-campeão paulista saindo lá de décimo segundo colocado o pessoal começou a ver que as coisas pareciam estar engrenando né então isso facilitou bastante esse primeiro ano que a gente plantou o trabalho pros anos seguintes né é você trabalhou com jogadores que ganharam uma medalha de prata na olimpíada de los angeles e poderia ter sido ouro né e você depois foi trabalhar com jogadores do futebol algumas estrelas inclusive havia muita diferença de relacionamento o jogador de futebol profissional era diferente do entre aspas profissional do vôlei Bruno olha deixa eu te falar eu como gestor esportivo né eu tive uma vantagem muito grande né eu fui atleta de vôlei fui preparador físico de vôlei fui técnico de vôlei então eu passei por todos os caminhos né mesmo que seja outra modalidade pra mim vestiário o comportamento de atletas não alterava muito então eu tive muita sorte nesse aspecto e fui me preparando pra isso né quer dizer não é que eu saí de uma coisa já fui jogado lá eu estudei eu procurei pesquisar sempre procurei fazer trabalhos de administração de cabeças né porque é o que mais importante no esporte de alto rendimento é você liderar grupos e deixar o grupo legal mas assim a diferença ela não é muito grande no comportamental né mas ela é muito grande no entorno né a torcida influencia o agente influencia o diretor do clube influencia então não é tanto jogador é tanto o entorno do jogador que é mais complicado trabalhar com estrelas eu praticamente trabalhei a vida toda né do vôlei ao futebol essa coisa toda então eu já estava praticamente acostumado e transportei isso pro dia a dia na gestão do clube que eu sempre trabalhei e deu certo né olha a conversa tá muito boa eu esqueci que eu tenho um intervalo aqui eu gostaria de continuar com você você volta comigo daqui a uns minutinhos dá pra tomar um café pode ser olha você fica totalmente à vontade adoro bater papo de esporte então a gente volta daqui a pouco eu desligo vocês me ligam de novo é isso não nem precisa desligar não pode deixar aí que a gente já volta tá bom legal obrigado são dezoito horas e quarenta e sete minutos temos a oportunidade de continuar conversando com o renomado José Carlos Brunoro e trazendo um pouco aqui pra um assunto que mais nos interessa aqui em São José dos Campos que é o grande desafio esportivo da cidade ter de novo seu time de futebol na primeira divisão do campeonato paulista desde 1999 isso não acontece e durante esse período aí o São José já esteve enfrentando o Pão de Açúcar lá estava o Brunoro, um projeto dele, Valdaques, Osasco como fazer pra sair desse sufoco hoje na quarta divisão quando deveríamos estar com o time na primeira, Bruno Norgo é, você falou uma situação importante, né a gente tem que pensar com planejamento a médio prazo eu passei por essa experiência quando eu saí da Fórmula 1 que eu fiquei seis anos na Fórmula 1 o Abílio Diniz, que era o dono do Pão de Açúcar me chamou que queria um projeto de futebol diferente e aí nós criamos o Pão de Açúcar que também virou o Aldax e eu falei pra ele, olha, eu queria começar diferente eu queria começar da base até chegar no profissional e ele topou isso, né então a gente começou na série B, né mas primeiro eu comecei com sub 15, sub 17 no primeiro ano, depois sub 20 aí fomos pro profissional também na Bzinha e já utilizando muitos garotos dessa base porque principalmente a Bzinha hoje eu acho que é com sub 23 que joga, né então tem que construir esse projeto não adianta todo ano falar eu trago um monte de jogador junto aí sem nenhum processo de identidade com a cidade nenhum processo de identidade com o clube então nós criamos isso eu tenho essa experiência foi muito legal esse projeto e ele é bem factível eu fiz isso no Rio de Janeiro também com o Aldax Rio e subimos lá também pra série A do Pauli do Campeonato Carioca e aqui nós subimos porque eu já tinha eu tinha feito 3 anos praticamente de base antes de ter o profissional e nós subimos em 4 anos, né passando pela Bzinha a 3, a 2 e depois a 1 os mais difíceis são justamente o Campeonato da Bzinha porque tem muitos clubes e depois a passagem da 2 pra 1, né então acho que aí no caso precisa ter um projeto que eu chamo de 360, né você tem que juntar um projeto que tenha uma base sólida juntar a cidade juntar os investidores da cidade e plantar degrau, degrau de uma escada pelo potencial de São José pelo potencial tradicional da cidade em esporte de muito tempo de ter time daí, né com grandes revelações o Rock Junior tanta gente boa que passou por aí eu acho que dá pra fazer um projeto bem legal bem legal e consistente, né agora eu colocaria pra você que teríamos mais ou menos uma situação que lembra a do Palmeiras que você encontrou lá com uma cobrança por resultados imediatos porque aqui já são 3 anos de Bzinha bateu na trave em 2018 e há necessidade de sair logo desse sub-23 há uma fórmula de você fazer as duas coisas ao mesmo tempo quer dizer montar um time bom pra conseguir o resultado imediato mesmo que seja obrigado a contratar Edmundo Zinho Cafu Antônio Carlos Roberto Carlos e simultaneamente já ir preparando uma base com essa estruturação tão necessária Bruno Orgues olha deixa eu te falar necessariamente às vezes você contrata os grandes jogadores e não consegue subir não né porque o segredo é você saber contratar jogadores da divisão se você colocar um Rodaldinho Fenômeno Ronaldo Gaúcho um Romário jogando a Bzinha não joga não cara não joga o buraco é mais embaixo que nem diz o outro é porrada é jogo forte não adianta você ter um time só de craques você tem que ter um time que conheça a divisão tem que ter um técnico que conheça a divisão tem que estudar a divisão tanto é que os meus planejamentos todos sempre foram de um acesso a cada dois anos ou a cada três anos se você não aprender a jogar a divisão você não sobe você pode ter os melhores craques no mundo que você não sobe então o trabalho tem que ser praticamente indo no mesmo caminho a base e o profissional indo no mesmo caminho entendeu não dá pra você separar e as contratações tem que ser muito muito estudadas porque esse trabalho da Bezinha tem que ser um grupo muito coeso um grupo de personalidade então não dá pra você só vou contratar pelo nome esse cara já jogou não sei o que tem que ser um trabalho muito bem planejado e ter um ótimo trabalho de motivação do elenco bom e outro detalhe também importante aqui em São José nós temos o futebol feminino São José atingiu feitos marcantes três libertadores da América um mundial de clubes duas copas do Brasil e você no Aldax Osasco também montou uma estrutura de futebol feminino inicialmente uma parceria com o Corinthians há meios de você fazer com que o futebol feminino também entre em um caminho que dê pelo menos segurança pra que o nível do time seja mantido Bruno só com uma informação quando a gente fez o Aldax ele foi uma sequência do Pão de Açúcar é verdade e aí quando ele foi pra Osasco é que já tinha acabado o processo do Pão de Açúcar não apoiou mais e o Aldax foi comprado pelo time de Osasco pela cidade de Osasco então eu já não estava mais aí também e não participei do projeto de elaboração do feminino lá do Aldax eu tenho um estudo particular que eu fiz por hobby até porque minha filha jogava no centro olímpico um estudo de desenvolvimento do futebol feminino dentro de uma cidade dentro de um estado até dentro do Brasil que eu nunca consegui colocar em prática mas o projeto do feminino ele é um projeto que pode ser muito consistente principalmente tendo uma cidade por trás né eu acredito mais no futebol feminino como um viés americano escola universidade clube e esse clube mantido por uma cidade porque os clubes grandes não vão jogar dinheiro assim na construção de um CT específico pra feminino coisas do tipo então eu acho que uma cidade pode ter uma equipe feminina e desenvolver um projeto social com o feminino extraordinário e que consiga manter o time bem 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 local mesmo porque dá pra fazer um trabalho muito legal e tem muita menina boa jogando é você entrou aí por um caminho que é importante o caminho norte-americano diversidade formação de jogadoras é deve ser algo bem interessante pena que a gente não tem mais muito tempo de programa aqui pra pra falar sobre esse projeto né então pra pra finalizar porque daqui a pouco a hora do Brasil vai cobrar aqui o encerramento depois da pandemia na sua opinião qual vai ser a maior dificuldade dos clubes pra colocarem seus times de novo em ritmo de competição olha eu acho que em ritmo de competição não vai ter muito problema não né eu acho que eles vão ter uma pré-temporada até que boa tirando o Rio de Janeiro que fizeram umas coisas lá que eu não entendi nada né vão ter uma pré-interpelada muito boa e o problema vai ser a contaminação se acontecer tem que afastar o jogador essa coisa toda do convívio então precisa ser muito bem feito tem que ser muito bem feito duas situações a primeira o trabalho de logística né o trabalho fora de campo que seria a parte de logística a parte médica a parte de estruturação da onde vai treinar como vai treinar e de que maneira treinar então esse trabalho é muito importante e o segundo ponto é a manutenção da equipe né porque com problemas com os problemas financeiros que estão correndo por aí com menos patrocínio com menos dinheiro da televisão os clubes vão ter que ser muito inteligentes pra manter seus elencos e trabalhar com eles mas eu vejo que o futebol volta ao normal a partir de janeiro do ano que vem eu acho que já volta ao normal com tudo 100% pleno é porque tem também a questão das bilheterias clubes de torcida que contavam com com o dinheiro dos ingressos também vão ficar sem essa receita na volta né é por isso mesmo a receita de bilheteria hoje ela não é a principal mas é uma receita interessante até porque você alia essa receita ao sócio-torcedor né então você perde não só da receita do dia como às vezes muitos sócios-torcedores em função da parte econômica deixam de pagar né então você tem outros aspectos aí que corroboram com esse tipo de problema Bruno muito obrigado pela participação um prazer enorme ter você aqui nesse nosso programa que como eu disse já tem 56 anos eh de vida no ar no rádio esportivo aqui de São José dos Campos e da região tomara que a gente se encontre aí tão logo essa pandemia permita muito obrigado e boa noite hein Boa noite parabéns aí por essa longevidade só tem longevidade quem tem capacidade e gabarito eu estou sempre à disposição fique à vontade boa sorte boa noite a todos aí Valeu falamos com o renomado José Carlos Brunoro Parada dos Esportes vai ficando por aqui nós temos mais material mais conteúdo entrevistas comentários no nosso canal da do YouTube vai lá procure Parada dos Esportes você terá entrevistas que já fizemos aqui e aqui voltaremos amanhã às dezoito horas eu sigo de plantão na redação do site esportivo jogandojuntos.com.br boa noite a todos e até amanhã ZYK 661 7 E aí E aí